Olá meus amigos e minhas amigas, hoje na nossa oração de 21 dias pela sua vitória nós vamos orar hoje pela sua vida sentimental seja se você já tem um relacionamento, seja se você precisa de um relacionamento se você está emocionalmente sensibilizado, sensibilizada se você precisa da ajuda espiritual, essa oração é para você então hoje nós vamos orar relembrando que durante 21 dias, todo dia às 6 horas da tarde nós faremos a nossa oração então vamos começar agradecendo a Deus, primeiramente por estarmos vivos Senhor eu quero te pedir pela vida amorosa dessa pessoa que me escuta hoje se ela está num momento de um relacionamento que não sabe o que fazer se ela já teve todas as possíveis atitudes para tentar segurar esse relacionamento então nós te pedimos Senhor para que dê a iluminação, para que mostre o caminho se for uma reconciliação, que seja uma reconciliação boa que seja para que o casal fique junto para sempre nós te pedimos Senhor indique o caminho da felicidade se essa pessoa que nos ouve hoje também, se ela está à procura de um companheiro, uma companheira e não conseguiu ainda, então nós te pedimos para que traga a melhor pessoa possível para ela, para ele, que seja uma pessoa que vai combinar com todos os gostos que vai trazer apenas felicidade e coisas boas na vida dessa pessoa se essa pessoa está passando por um momento difícil num momento conturbado nas relações com seus familiares nós te pedimos Senhor, traga novamente a harmonia para o lar dessa pessoa se for então, pode ser às vezes é um filho, uma filha, um pai, uma mãe que não está se dando bem com essa pessoa Deus faça a harmonia reinar novamente na vida dessa pessoa é o que nós te pedimos que o bem acontecer que essa pessoa seja uma pessoa realizada emocionalmente uma pessoa realizada espiritualmente uma pessoa realizada sentimentalmente então Deus entra com a tua provisão na vida dessa pessoa transforma a vida e o ambiente familiar dessa pessoa acaba, termina, joga por terra qualquer sentimento de depressão de angústia, de medo que essa pessoa tenha qualquer coisa que esteja atrapalhando a vida sentimental dessa pessoa que caia por terra em nome de Jesus que hoje seja decretada pela tua boca Senhor porque a tua palavra é pedra a tua palavra é a rocha firme onde nós repousamos que tu digas que de hoje em diante apenas felicidade vai existir na vida dessa pessoa isto é o que nós te pedimos Senhor que assim será, assim é, que assim seja amém muito obrigado este foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado amanhã estaremos novamente às 18 horas com um novo vídeo pra vocês que Deus abençoe fiquem com a gente um abraço e até a próxima o que Deus abençoe